Ah, chama um gavião aqui, ó. Como que é o nome desse personagem? Vixe, dá um bug ali no vendedor, ali, ó. Funciona, né? Tá certo, ó. Ó, galera, quem quiser conhecer aqui a loja, aqui, ó. Tá aqui, ó. A banquinha aqui, ó. Cê é maluco. Rapaziada, manda um salve, hein. Uou! Aí, ó. Cê não sabe o nome dele, mas quanto que ele tá? Não, vai não, vai não. 200, só de raiva. E dos mesmos criadores da série Botei a Minha Vida em Perigo, a gente encontrou aqui, borracha, um controle da PG, ó. Um analógico aqui, Macil, mano. Cê é doido, eu não sabia que a PG ela fabricava esse tipo de controle pra Nintendo 64, né? Que a gente vê bastante cronizinho de Mega, de Super, mas de 64 é novidade, ó. Esse aqui é legal. E o analógico é muito bom, véi. Não sei se aguenta a paulada, não sei se aguenta aí 10 horas de jogatina, mas, inclusive, ele tem até a caixinha, ó. Dá um liga na caixinha, ó. Mesmo? A caixinha é legal, ó. Ô, tio. Tio, é foda, né? Quanto tá esse controle da PG aqui, tio? 120? Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Pago duas, tio. Olha, pago duas. Os caras que eu... Os vendedores que vêm aqui sempre pagam duas, né, mano? Deixa eu ver, gente. Aí, gente, ó. Em estado de nervo esse aqui, borracha, ó. Você pagou quanto? 10 pilas. 10 conto. Deixa eu abrir aqui essa miséria. Abre aqui pra mim, por favor. Se o meu tiver ruim lá a caixa, eu só coloco no meu. Aí, gente, ó. Cadê que eu encontrei a luz, ó? Funciona, mas tem que arrumar, ó. Aí dá pra jogar OPL. Só pra lançar um OPL aqui, ó. Você pagou 10 conto, e aí você tá fazendo por quanto? Por 5? Como é que é? Ah, é andar pra trás. Quanto que você tá... É andar pra trás. Dá pra fazer 40. 40 conto só de raiva. Tá certo. 30, só pra... 30, já vai que vai, né? Não. Tá certo. Valeu, meu querido. É, borracha. Já curte o Dom Gondê aí. Se inscrevam no nosso canal, porque carrinho aqui tá tendo, pai. Carrinho aqui tá tendo, não é pouco, não. Faga 5, só de raiva. Opa, 5, só de raiva. Esses aqui é quanto, tio? Esse é os de 5? 5, não. Esse é os de 5. Esse é os de 5 mesmo, é os verdadeiros. E o frete... Olha, agora eu achei. E o frete é grátis, né? O frete é. Olha só, rapaz. Mas não dá pra fazer por quilo? Por quilo não faz? Peça. Por quilo, por peça. Por cor. Por cheiro. Então tá aí, gente. Ó, 5 aqui os Hot Wheels. Ô, borracha! Já se inscreva no nosso canal, ó. Achamos o borracha aqui, ó. Botando a vida dele em perigo aqui mais um dia aqui, ó. Ele acabou de pegar uma sacola que tava boiando ali, filho. Cê é maluco, ó a sacola ali, ó. Cê é doido, filho. Borracha ali, ó. Botando a vida dele em perigo aí mais uma vez. Aí já deixa o seu like aí, pô. Pra fortalecer o canal do colecionador. Onde está o violão nesse aí? Onde está saindo o violão? Meu gás acabou, ontem o valor dele é R$200,00. Meu gás acabou, eu tô vendendo por R$80,00. Ó, a tarraxa nova. Não, não, só pra saber. Quanto cê tem? Não, não. R$80,00. 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 R$85,00. R$80,00. R$80,00. Rapaziada, R$80,00, mano. O cara tá vendendo porque o gás dele acabou, mano. Cê vê, ó. Como é que é a situação na Feira do Rolo. Ô, borracha, paramos aqui agora pra tomar um toxicola, porque a coca tá cara, filho. Não dá nada. Já se inscreva no nosso canal aí pra dar essa força pra gente aí, filho. Nós vamos ao encontro do mais raro, filho. Brinquedo tá tendo hoje, pai. Olha o tanto, ó. Se liga. Somo um ambiente de qualidade aqui, ó. Olha os brinquedinhos ali. Chegamos ali. Olha aí, ó. Playstation tá tendo, ó. Deve ser os de R$5,00, ó. Rapaz tá emocionado ali, ó. Opa, esse jogo aqui, ó. Opa, esse jogo aqui é pros fortes, hein. Esse aqui é os de R$5,00, não, né? Ah, não. Esse é R$80,00, ó. É só os idiotas perguntam o preço. Tá marcado aqui, ó. Mas esse jogo é louco, mano. Esse aqui. Guitar Hero. Guitar Hero. E os brinquedinhos, é por quilo? Como é que é? Brinquedinho a partir de R$5,00, mas tudo novinho, viu? Não tem nenhum brinquedinho espulhambado. Aí, ó. Olha o Mario aqui, ó. É a partir de R$30,00. E esse Mario, é R$5,00 também? Mas tem joguinho de futebol de 15 aqui. Esse é R$25,00. É R$25,00 com a caneca, ó. Novinho, viu? Tá vendo, gente? É porque eu tô filmando, ó. Não se engane, não se engane. Ele acabou de falar que era R$5,00, ó. Eu falei a partir de... A partir de R$5,00, ó. Não dá nada. Eu não ouvi essa parte do a partir, mas tudo bem. Tá certo, ó. Ah, chama aqui um clonezinho da hora esse aqui, hein. Bom dia, patrão. Esse é da hora, hein, velho? Quanto que é um desse aqui, pai? R$30,00. R$30,00. R$30,00? Os cartuchinhos tudo? R$30,00. Esse aqui também é R$30,00? R$6,00. Olha que da hora. O negócio aqui é R$30,00, ó. PC Game. E esse aqui parece tipo um Game Boy, ó. Tá na caixinha dele aqui. Show de bola. Olha que louco esse Venom aqui, mano. Esse aqui é diferenciado. Esse é os de R$5,00, não. Esse é R$30,00. Ah, eu já tava achando. Mas vai achar os de R$5,00. Opa, rapaz, quase que eu derrubei tudo aqui, ó. Eu vou falar a coisa pra tu. Deixa eu mostrar aqui. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá com o seu Trump. Vem. Você sabe aqueles países aí. Olha que louco, ó. E esse Superman zumbi aqui, pai? Esse DC aí, qualquer um sai a R$300,00. R$300,00. Só de raiva. Ó, que é um DC. Ó, e esse supernome aqui, esse aqui eu não conheço. De que universo? É multiverso que fala? Multiverso, isso. De qual que é, você sabe? É a população mesmo. É a população da terra maior. É das terras lá, né? Dois terras. É a terra do like. Já se inscreva no nosso canal. Já se inscreva no nosso canal, ó. Não dá nada, pai. Tem mais algum diferente, não, né? É o... Asa Notona que ri. É a igreja autodórica, né? É o Batman. É o Batman. O Batman que ri. E esse aqui, ó. Esse aqui é o quê? É o Venom feminino? Esse... O que é isso aqui? Não tem nada. Ela não tem arma. Olha, que louco, gente. Por que eles resolvam o problema de ninguém? A Spider-Man, Maximum Venom. Isso, isso. Aquela guerra ali é uma guerra antiga. Ah, Silionte. O primeiro é o Morales, né? O Silionte. Ah, o Morales aqui, ó. Olha que louco, gente. O bagulho é louco aqui, mano. Morbius. Morbius. O que é isso aqui? É um coringa? É um zumbi? É vampiro? É um zumbi? É um zumbi? É um zumbi? É um zumbi? O mundo mudou muito, hein? É, cara. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Olha o mano lá em cima da escada ali, ó. Isso é maluco, velho. Vida em perigo aqui, ó. Tamo aqui na Feira do Rolo, que não dá nada, pai. Emoções fortes podemos sentir, ó. É, borracha, ó. O golpe tá aqui, ó. Cai quem quer, ó. CD de papel original na Feira do Rolo, fi. Isso é maluco. E olha só. Ô, tio. O tio é foda, né? Esses bonequinhos aqui, seu aqui, tá saindo quanto aqui? Esse é os de cinco? Cinco é de zero, tá? Cinquenta. Cinquenta conto só de raiva? Mas você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Ah, é duas pensão, né? Engraçado que todo mundo que eu filmo, o pessoal sempre fala duas pensão, né, mano? Esse cara é tudo uns comedor, né? Uns comedor da peste, mano. Esse do Hellboy também é cinquenta? Também. E esse do Blanca, mano? Esse do Blanca deve ser os de cinco, né, mano? Olha só, mano. Gente, a vida tá em perigo aqui, mano. E esse Sonic seus aqui? Quanto sai um Sonic desse aqui? Vamos ver esse aqui, ó. Nossa, velho. Você vem na esperança de comprar um Sonic e olha só o que você encontra. Olha só, mano. Esse aqui vem dentro de uma caneca aqui. Esse aqui é quanto, tio? Esse aqui é quanto? Trinta. Trinta conto só de raiva, mano. Mano, você vai ter um pesadelo, mano, se você comprar um bagulho desse aqui, ó. Você é maluco, velho. Tá aí, ó. Trinta conto. E os bonequinhos aqui o tio faz por cinquenta, mas se chorar... E o frete é grátis, né? Vindo buscar, é batata. Para mais muamba de qualidade, brinquedinho nostálgico e músicas sensacionais, considere se tornar um membro do canal ou ajude com o Pix. Claro, só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. E se inscreva também para apoiar o canal do colecionador. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!